Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre o baixista da banda Viper, Pete Passarel, aos 56 anos de idade. Conhecido como baixista da banda brasileira de heavy metal, Viper, Pete Passarel, faleceu aos 56 anos de idade, nesse dia 27 de setembro de 2024. Ele lutava contra um câncer no pâncreas. Quem divulgou a notícia foi o próprio grupo, em publicação feita nas redes sociais. Segundo o comunicado, o velório acontece no Funeral Home, em Bela Vista, São Paulo. Pelas redes sociais, Viper comunicaram aos fãs sobre a doença, assim como explicaram que aguardavam resultados de exames para saber detalhes do quadro de saúde de Passarel. Com tristeza, que comunicamos o falecimento do nosso amado irmão Pete Passarel hoje, cercado pela família e amigos de toda uma vida. Uma vida cheia de luz, amor, alegria, talento e coragem. Sentiremos muita sua falta e a saudade será infinita. Pete, nosso amor por você será eterno, publicou nas redes sociais. Pete Passarel nasceu no dia 11 de abril de 1968, em Buenos Aires, Argentina. O artista também era compositor e cantor e foi um dos fundadores da banda Viper. Além de compor músicas para o Viper, ele chegou a compor músicas para o capital inicial, como Depois da Meia Doite, Instinto Salvagem, O Mundo, Algum Dia e Seus Olhos. Então noticiamos o falecimento baixista da banda Viper, Pete Passarel, aos 56 anos de idade. Nossos votos se pesados, familiares, amigos e fãs da banda. Mais uma vez agradecendo o parceiro Ricardo, lá de Porto Alegre, pela parceria. E esse é o canal Beiros Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo.